Um, dois, três, gravando! A temporada começa a cantar com satisfação Arrei o murrão, cortando o estradão Sai a galopar e vou escutando O gado virando, sabia, cantando No jeque de mar Por nossa senhora, meu sertão querido E vou ter perdido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade E tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém que se me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando, bom lado, obrigado Leandro e Zezé de Cavalho Olá! É saudade imensa, do canto e do mato Do baixo reinado que canta sem pina Ótimo em que eu ia, a série de canoa Nas lindas lagoas que eu assisto a mim Que doce lembrança, aquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos de vida A minha moezinha já delegastei Eu já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Na terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o carro cantando Cunha bobeando no escurecer A lua prateada, praia das estradas A lua molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra dentro do alí Foi lá que nasci, não quero morrer Morena, casa comigo que você não passa fome De dia você come cobra De noite a cobra te come Vai virar um baile aqui agora É o baile na roça que vocês podem Ai linda roça, meu bem, começa assim Pego na cintura dela E vamos lá No mês de junho tenho Deus por testemunho Com meu violão e punho Vou fazer o sanguão Toma licor, menino, fazer eu vou A festa do interior e também da capital Vou pra Natal e lá no circo Tá fobia, boa mãe, ser o tio E todo mundo no fogó Lá em Dibal, no fogó E seu Patrício vai ter fogo E ativício também lá em meu sol Em João Pessoa, soa bem esse galope Tem quem dança e tem quem toque E qualquer animação Santa Lucia, que a minha espacia Me mande, além de Campina Grande, a Sousa e toda a região Em Fortaleza, com certeza O Ouriço, Juazeiro O Patrício também vai dançar Baião Em Maceió, quero ver balão no céu Arapiraca, São Miguel Bando Viva São João Não pode parar o zamponeiro Não pode parar o coração Só pode parar a guerra Eu quero paz na terra E no céu o balão Em Teresina, como se faz todo ano Parlaí, que o próprio ano Também vão comemorar Vou caminhando, vou chegando Até Recife, meu amor Quem foi que disse que não tem caruaru Aracaju, tem cadu e tem castanha A gente aprende, a gente apanha Nessa vida de estradeiro Em Salvador, vou chegar lá na Bahia Lá de onde eu vi um dia Vai ser lá meu paradeiro Não pode parar o zamponeiro Não pode parar o coração Só pode parar a guerra Eu quero paz na terra e no céu Em Moutique, a terra, a terra, a casa, a carro As mulheres, lá, gatos, o marido E a filha, meu dono, os pais Vai viajar com o Leandro e o Leonardo Sem saber pra onde vai Perguntar Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio Envolvam-te a cor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separei, voltando Aceito e sério Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos Eu sou dela e minha linha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio na cor e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É alto e desejo É sonho e a ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim, ouve, entendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se mando pra ela E o mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio e desejo É sonho e a ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim, ouve, entendo Sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se mando pra ela E o mundo sem ela Também é vazio Com vocês, os meninos do Brasil Tintãozinho e chão O grande peço do céu é o nosso criador Quando nós temos um dom nos dá E cada um segue aqui E o seu destino E nós nos temos só pra cantar Ei 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 É feliz como um pássaro livre no ar Pensando bem, nós temos alma e fogo Porque nascemos só pra cantar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar É feliz como um pássaro livre no ar Pensando bem, nós temos alma e fogo Porque nascemos só pra cantar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Só na moa, dei, ei, 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 ei Vamos lá! Quais? Ei, 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 ei No pra Corpora região Black Chapeca Ei, 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 ei Já em Keith Não dá para a Questionnaire Eu vou convidar do disco, do rádio e da televisão brasileira Zezé de Camargo e Lúcio Eu vou convidar do disco, do rádio e da televisão brasileira Eu vou convidar do disco, do rádio e da televisão brasileira Eu vou convidar do disco, do rádio e da televisão brasileira Eu vou convidar do disco, do rádio e da televisão brasileira Eu vou convidar do disco, do rádio e da televisão brasileira Eu vou convidar do disco, do rádio e da televisão brasileira Eu vou convidar do disco, do rádio e da televisão brasileira Eu vou convidar do disco, do rádio e da televisão brasileira É o amor Me mexe com a minha cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você e esquecer de mim E faz eu lhe esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Me vejo como um tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você O amor legal você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Eu não vou me enganar Você é minha força, amada, minha alegria Meu corpo de fada, minha fantasia É a paz que eu sei se não me enganar E os olhos de um apaixonado, de um abraço a gente Um louco alucinado, bem consequente Um caso complicado de se entender É o amor Me mexe com a minha cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você e esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor E vejo como um tiro certo no meu coração E levou como um amor E vejo como um tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão E faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor E vejo como um tiro certo no meu coração E vejo como um tiro certo no meu coração E vejo como um tiro certo no meu coração E de uma uma base forte da minha paixão Um vez que eu me tentei, a vida é nada sem você Toquei a porta do meu peito, depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo, já dei de cara com você Me olhando como aquele jeito que só você tem quando quer me vencer Toda das minhas vontades, com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta, entre a minha porta no meu coração Tantar com tudo no ponto prazo, das minhas manhas de desejos Deslita sobre a minha pele, foi na minha boca, o mel dos seus beijos Como é que eu posso limitar das armas, esse amor é gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso limpar das armas, esse amor é gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso limpar das armas, esse amor é gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo Na verdade eu quero ir Morar como você Tem que ser recordado e ser feliz Dona das minhas vontades Como a chave da paixão Tranquilamente vá e volta Entregada a volta do meu coração Já sabe tudo no ponto prato Das minhas manhas e desejos Previsa sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar De as gáuas esse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Eu sei que eu posso me livrar E na verdade eu quero vir Volar com você Sem que seja uma brincadeira Eu sei que eu posso me livrar Volar com você Sem que seja uma brincadeira Eu sei que eu posso me livrar E na verdade eu quero vir Volar com você Sem que seja uma brincadeira Volar com você Sem que seja uma brincadeira Se eu posso me livrar Eu sei que eu posso me livrar Onde eu posso me livrar Volar com você Se eu posso me livrar Se eu posso me livrar Se eu posso me livrar Para trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sabendo que eu posso me livrar Sofro muito sem você Sposition Não tem saída Por que? Por que? Você não quer saber do meu amor Por que? Se te deixei faltar amor Se o meu cara se outreia Se saber se eu fui Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Que me deixei voltar a cor Que o meu peixe eu te comprou Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Só você agora Diga Que me deixei voltar a cor Se o meu peixe eu te comprou Não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Diga Que me deixei voltar a cor Se o meu peixe eu te comprou Se não fui homem pra você Diga Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Sou filho de cobra verde Mas neto de cobra cora Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim os olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Eu deixo você ir Sem animais no olhar Se o meu peixe eu te machucar O inverno vai passar E apaga a seita Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que a flor e o seu irmão São homens e velhos E fênis que me deixou Que cheguei tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem animais no olhar Se a flor me machucar O inverno vai passar E apaga a seita Só o silêncio vai falar por mim Só o silêncio vai falar por mim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que a flor e o seu irmão São homens e velhos E fênis que me deixou Que cheguei tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem animais no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a seita Te procurei pela casa Desde para comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu dor No mundo meu Saí pela cidade Lobo de saudade Chuva forte e paixão Você E apaga a seita E apaga a seita E apaga a seita Coração na ponta Amar Quero encontrar meu amor Leviro Volta pra mim Volta pra mim Por favor Volta pra mim Vão dar um pedaço de mim Encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Vão dar um pedaço de mim Vão dar um pedaço de mim Vão dar um pedaço de mim Encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra viver assim Volta um pedaço de mim Encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim De mim Zapateia mulherada Nós é vaqueiro, mas nós é joia Tem gente que é do contra, mas tem gente que apoia Chuva no penhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela Pra ter o nosso quarto E eu aqui Sem teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Corpo pra beijar seu beijo Corpo pra dar a saudade Deste meu desejo Esse não demora muito Corazão do arreio, mano Pra dar logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira sua roupa morreada Porque eu não sei na toalha E o seu cobertor Quando você chegar Não basta o que sair Vai tropejar, vai cair Um morão de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Este não demora muito Coração do arreio, mano Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira sua roupa morreada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar A nossa alma vai sair Vai tropejar, vai cair Um morão de amor Só você Quando você chegar Tira sua roupa morreada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar A nossa alma vai sair Vai tropejar, vai cair Um morão de amor Um morão de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seu corpo se queimando de desejo Sozinho olhando o céu de madrugada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim amada Imagine um jovem fazendeiro Depois de mais um dia de jornada Ao pôr do sol sentado na varanda Olhando a terra fértil, bem cuidada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim amada No lugar da tristeza o aconchego Em vez da despedida a chegada A profunda alegria do estradeiro E descobriu em mim amada E descobriu em mim amada 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 A noite a gente se ama É que massas diferenças chegam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente brinca A noite a gente se ama É que massas diferenças chegam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente brinca A noite a gente se ama É que massas diferenças chegam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente brinca A noite a gente se ama É que massas diferenças chegam no quarto Em cima da cama E se de dia a gente brinca A noite a gente se ama É que massas diferenças chegam no quarto Em cima da cama Quem tem morena tem paixão Quem tem loira tem saudade Quem tem as duas é o garanhão da cidade E quem não tem nenhum igual Tonic e Tinoco Faça vontade Atenção gente Começou a festa na roça Um, dois, três, já É que massas diferenças chegam no quarto E quem não tem mais E quem não tem mais A noite a gente brinca E quem não tem mais O que é que massas diferenças chegam no quarto E quem não tem mais A noite a gente brinca E quem não tem mais A noite a gente brinca Viva a música É isso, é um poder melhor Baile da roça, meu bem-se dança sim Pegou na cintura dela e ela vai pra mim Baile da roça, meu bem-se dança sim Pegou na cintura dela e ela vai pra mim A festa junina continua aqui no São Brasil Viva a música De fora santafizado Como a flor tem um cheirar Pisando pelo desprezo Do amor quando desmai Deixando a tristeza em dança Adeus para nunca mais Moreninha, linda, tu não tem querer É triste a saudade longe de você Moreninha, linda, tu não tem querer É triste a saudade longe de você A paixão nascer no peito O amor nascer sozinho Não é preciso pra mim A paixão nascer no peito Vai se dar de noia Você nasceu para outro Eu nasci pra ti agora Porém minha linda do meu bem querer É buscar a saudade longe de você Porém minha linda do meu bem querer É buscar a saudade longe de você Música Música Aplausos Aplausos